E a gente começa essa edição mostrando que um trecho da BR-101 em Iconha foi totalmente interditado após um caminhão-tanque tombar as margens da rodovia. Houve vazamento de cerca de 5 mil litros de combustível. Confira na reportagem. O acidente foi no quilômetro 372 da BR-101 em Iconha. Uma carreta que transportava contêiner seguia no sentido Cachoeiro-Vitória e na curva uma das estruturas caiu na pista. Um caminhão-tanque vinha no sentido contrário e acabou batendo no contêiner. O veículo saiu da pista e tombou as margens da rodovia. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros e depois encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro. Já o motorista da carreta não se feriu. Com o acidente, houve o vazamento de cerca de 5 mil litros de álcool e gasolina. Como havia risco de explosão, os bombeiros isolaram toda a área num raio de 200 metros de cada lado e o tráfego foi interditado nos dois sentidos. Existe um risco de explosão e está vindo um aparelho multiteste para medir a questão da saturação no ambiente e depois que for liberado, aí vai fazer o transbordo desse combustível restante e aí a gente vai liberar a pista. Até a chegada do outro caminhão-tanque para fazer o transbordo do combustível, uma equipe do corpo de bombeiros jogava água sobre o veículo para resfriar a estrutura. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IEMA, também enviou uma equipe ao local para acompanhar os trabalhos. Por conta dessas questões de fagulhas, questão de combustível, sei lá, tudo isso pode gerar uma explosão. Por causa da interdição do trecho, um longo congestionamento se formou nos dois lados da rodovia. Parado há horas na BR, esse caminhoneiro não sabia quando poderia seguir viagem. Estou desde as seis horas da manhã, parado, e não tem previsão, né? Estou dando aqui umas duas horas, o acidente aí pode nem passar nem para lá e nem para cá. E quem não podia esperar, precisou pegar desvios e seguir pelo litoral. Pode estar pegando pelo litoral ou no 368, entrando ali no córrego da Prata, existe uma estrada de chão que já contorna o local do acidente, já sai depois do poço de Aracateale, é uma possibilidade também, principalmente para veículos pequenos. E o trecho foi totalmente liberado às 5h30 da tarde deste sábado, quase 12 horas após o acidente.